Manais, treinão de cardio hoje, gata, pra fazer você derreter literalmente as calorias e a gordurinha, perfeito? Então, separa aí, gata, um espaço pra tu. Se tiver cadeira, sofá, dá uma empurradinha, dá uma cegadinha para o lado E vamos, gata, vamos que hoje o treino vai ser suadeira por ar. E você não vai precisar de material nenhum. Olha só que beleza? Só o seu corpite em disposição. Bora comigo desse seu saco? Vamos lá, meninas. Vamos começar? Ó, marquei, hein? Três, dois, um, ó, step. Só estamos aquecendo, beleza? Eu vou ficar comigo aí, firme e forte até o final. Gata, quero dois, ó. Um, dois, um, dois. Isso. Vambora. Dois, dois. Larga o aço. Dois, dois, dois. Dois. Isso. Pisa dois. Volta dois. Isso. Três, dois, um. Pontinha. Um. 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 Isso. Vambora. Vambora. Três, dois, três, dois, um. Amém. Vem, ó. Isso. Molezinha. Marquei a pontinha do lado. Marquei. Marquei. Ó. Vamos fazer um impulsozinho básico. Perfeito? Ó. Ei. Ei. Vem. Vem com tudo. Ó. Marca. 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 Isso. Salta a pontinha. Pontinha. Três, dois, um. Marquei, ó. Volta. Volta. Marquei. Isso. Ó. Coloca o seu bracinho junto comigo, ó. Três, dois, um. Empurra. Diagonal. Diagonal. Isso. Empurra. Empurra. Três, dois, um. Ó. Junta e ar. Junta e ar. Moleza. Aproveita. Aproveita esta pausa pra dar uma respirada. Vou voltar na pontinha e empurra. Vem. Isso. Vambora. Faz o seu melhor, gata. Vem aqui. Vem. Três, dois, um. Pontinha. Pontinha. Abre e fechando. Isso. Vambora. Não para. Isso. Muito bom. Marca. Isso. Gata. Presta atenção. Vou subir o joelho. Três, dois, um. Correu. Vem. Ei. Isso. Acelera. Vamos, vamos, vamos. Ó. Hoje é um trabalhinho intervalado. Quero você junto comigo. Vem. E so. Cinco. Quatro. Três. Um. Dois. Pontinha. Marca. Respira. Ó. Vamos abrir e fechar. Um. Dois. Isso. Vambora. Continua. Continua. Marca. Boa. Boa. Muito bom. Presta atenção. Vou fazer agora. Pontinha. Marquei. 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 Marca. Marca. Muito bom. Ó. Vou deslocar. Vem com o mião. Um. Dois. Um. Dois. Gata. Se liga. Vou voltar lá no joelho. Só que ao invés de vinte, agora são trinta. Capricha. Beleza? Vem. Marca. Três, dois, um. Segura. Vem. Três, dois. Larga o aço. Vem. Eita. Vamos. 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 Correu. Vamos. E sobe esse joelho. Trinta secundinhos de intensidade mais elevada. Vamos. 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 Sobe. Sobe. E sobe. Vamos. 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 Quatro. Três. Dois. Um. Marquei na porta. Isso. Ó. Pisou. Respira. Respira. Intervalo. O próximo. Nós vamos fazer, ó. Ao invés de trinta, quarenta. Então, respira. Puxa o joelho. Puxa o joelho. Isso. Vamos. Capricha. Um. Um. Isso. Sobe esse joelho na frente. Capricha, hein? Boa. Boa. Grata. Dois. Um. Dois. Respira. Intensidade moderada. Abaixa. Perfeito? Pé. Sobe esse joelho. Sobe. Isso. Mantenha. Mantenha. Ó. Marcha. No lugar. Prepara. Prepara. Três. Dois. Vem. Ei. Isso. Vamos embora. São 40 segundos. Não tem intensidade alta. Vem. Não desiste. Não para. Não para. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Isso. Sobe. Força na peruca. Sobe. Não deixa que vai cair, não. Vem. Isso. Vamos embora. Sobe esse joelho. Bota a gordura para chorar. Vem. Três. Dois. Um. Ó. Respira. Respira. Cruza. 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 Cruza a perna na frente. Cruza. Isso. Trabalhinho de cardio. Tranquilinho. Gata. Quero dois, ó. Um. Dois. Isso. Respira. 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 Um. Dois. Ó. Vou puxar o calcanhar lá no pulmão. Três. Dois. Puxa. Vem. Isso. Não para. Muito bom. Puxa. Puxa dois, gata. Vem. Um. Dois. Dois. Esse é muito bom. Ó. Nós fizemos. Quarenta, não foi? Agora são cinquenta. Marcha. Três. Dois. Um. Aguasso. Vem. Isso. Sobe. Ó. Mantém o joelho. Isso. Não para. Não para. Bora. Bora. A sua cabeça. Ó. Mantém o joelho. Então se joga. Vem. 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 Sobe. Vem. Vem. Vamos. Não para. Faltam dez segundos. Caprichado. Três. Dois. Um. Marquei. Respira. Respira. Agora. Cruzei o pé. Vem. Isso. Vem. Vem. Bora. Ó. Vou começar tudo de novo. Lá nos vinte. Beleza? Só. Porque o movimento agora é outro. É corrida lateral. E tu vai vir comigo. Firme e forte. Ok, gata? Dois. Vem. Um. Dois. Isso aí. Um. Dois. Não para. Um. Dois. Gata? Puxa esse calcanhar lá atrás. Vem. Isso. Capricha. Vem comigo. Firme e forte. Beleza? Simbora. Shake it off. Shake it off. Puxei dois. Vem. Isso. Tô lá. Tô lá com o sorrisão no rosto. E se joga. Três. Dois. Um. Puxei o joelho. Vem. Ó. Ei. Um. Dois. Isso. Gata? Dez segundos para irmos para o corrido da lateral. Tô ali comigo. Três. Dois. Se joga. Vem. 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 Vambora. Capricha. Não para. Vamos. 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 Isso. Dá aquela impulsão. Três. Dois. Ó. Tem joelho. Vem. Vou lá. Respira. Respira. Três. Dois. Vamos passar um pouquinho de movimento de braço. Pontinha. Vem. Respira. Muito bom. Vem. 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 Quatro. Três. Dois. Ou aqui embaixo. É. Isso. Vamo. Bora. Não para. Gata? Tá. E encosta no pé. Vem. Isso. Respira. Vou voltar na corrida lateral. São vinte segundos. Aguenta aí. Faltam dez segundos para a gente ir com tudo. Beleza? Vamos embora. Três. Dois. Um. Vem. Bora. Impulsiona. Impulsiona. Vamos. Não para. Vamos. Trinta segundos. Capricha. Capricha. Vamos. Isso. Não para. Não para. Dez segundos. Filme forte. Vamos. Impulsiona. Três. Dois. Trava na pontinha. Trava na pontinha. Vem. Travei. Quatro. Três. Dois. Um. Vem na frente. Vem. Isso. Bora. Não para. Quatro. Três. Dois. Um. Embaixo. Vem. Isso. Isso. Gata. Vambora. Olha. Se liga. Vou fechar e vou abrir. Pisa. Pisa. Abre. 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 Ok? Bem. Isso. Pisa. Pisa. Abre. 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 Pisa. Pisa. Abre. Abre. Gata. Fizemos vinte. Fizemos trinta. Vamos fazer a corrida lateral. Quarenta segundos. Com tudo. Beleza? Três. Dois. Um. Vem aqui. Vem. Vem. Isso. Salta. Não para. Isso. Vambora. Não para. Faz o seu melhor. Vamos. Não para. Não para. Isso. Se embora. Faltam quinze segundos. Vamos. Não para. Deixe com tudo. Vem. 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 Isso. Três. Dois. Um. Puxa aí atrás. Respira. Respira. O próximo, gata. São cinquenta. Beleza? Três. Dois. Um. Rodei. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seguirei. Isso. Três. Dois. Um. Outro lado. Vem. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Seguirei. Isso. Vou cruzar. Três. Dois. Um. Cruzei. Vem. Isso. Não para. Dez segundos para irmos para a corrida lateral. Ok? Com tudo. Ok? Se embora, hein? Prepara. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vem lá. Bora. Vem. Vem. Não para. Vamos. Isso. Faz com tudo. Faz com força. Faz com intensidade, gata. Não se poupa. Vamos. Isso. Vem, 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 vem. Vem. Bora. Não para. Não para. Não para. Vem, vem. Boa. Vamos. Isso. Isso. Simbora. Faltam dez segundos. Isso. Isso. Cinco. Quatro. Três. Dois. Cruzei na frente. Vem. Respira. Gata. Vou voltar lá no spit. Ok? Só que agora é polichinielo frontal. Ok? O estímulo. Vem aqui. Dois. Vem. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Isso. Pisa dois. Pisa dois. Caprichar. Não se poupa. Ok? Vem aqui. Vem. Três. Dois. Um. Vem no joelho. Ei. Isso. Vamos. Vamos. Esmaga tudo. Esmaga. Esmaga. Boa. Não para. Mais cinco segundos. Pai músico. Pode esmela frontal. Braço. Braço esticado na frente. Abre as pernas. Três. Dois. Um. Vem. E aí. Vamos. 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 Então para. Vem. Vinte segundos, hein? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ok. Vem. Marta. Respira. Marca. Quatro. Três. Dois. Lá na frente. Vem. Respira. Três. Dois. Trás. Na frente. O pé. Vem. Isso. Gata. Respira. Respira. Porque nós vamos repetir tudo. De novo. São trinta segundos. Ok? No pole de melo frontal. Pontinha. Vem. Isso. Quatro. Três. Dois. Dois pontinhos. Um. Dois. Isso. Respira. Uh. Muito bom. Gata. Se liga. Vamos fazer. Pode esmela de novo. Três. Dois. Um. Fechei. Vem. Up. Venha. Vem. 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 Um, dois Um, dois Um, dois Gata Nós vamos Agora por 40 segundos No colistinelo frontal E tu vai comigo Firme e forte Nesse encarte É pra tomar tudo Tudinho Ok? Tudinho Isso, chuta Isso Vambora Pisa, pisa, chuta Pisa, pisa, chuta Isso Vambora 4, 3, 2 Um, marquei Vem 3, 2, 1 Vem Isso Vamos 40 agora Vem com tudo Vamos Queimar Bota pra queimar, né Bota pra queimar Sem pena Sem pena Vambora Vem 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 aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vamos 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Ok Respira Vai ainda O próximo É 50 Ok? Ó Joelho 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 Gata 3, 2, 1 Pisa, pisa Abre a Ó Firme e forte Não dá? Não dá Eu sei que dá Vambora Gata Vou chutar Ei 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 Não para Não para Isso Respira Vambora 3, 2, 1 Vamos lá Marchou Vem aqui, vem Bora Vem Isso 50 Não para Não para Não para Não para Vem 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 com tudo Venha 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 Queima Tudo Gata Queima Tudo Vamos 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 4 Faltam 20 segundos Aguarda Aguarda Isso Só 10 segundos Vem Vem 5 4 3 2 1 Cruzei Vem Respira 2 2 Vem 2 Vamos lá Vou voltar Lá no 20 Só que agora Eu quero Ó O pó de sapato De shimbo Ok Vamos embora Não para 3 2 1 Andei Ó Vem Sem pulsar Sem pulsar Ok Vem Trava bem atrás Vem Isso Inspira Inspira É a aula de kart Para queimar tudo Tudo Vem 2 1 2 1 2 Boa Não para Não para Não para Isso Gata Marcha Vem Preparo para o sapato 3 2 Ao dentro Vem Isso 20 segundos Vem Faz o seu melhor Isso Vem 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 Mais 10 segundos 5 4 3 2 1 Ok Ó Vem Vai Lá em cima Lá em cima Vem Lá em cima Marchou Andei Ó Isso Simbora Respira Muito bom Puxa Puxa 2 1 2 1 2 Não para 1 2 1 2 Precisou? Mantenha aí o ritmo Ok? Se liga Porque Porque Nós vamos voltar Lá fora Tá? Faltam 5 segundos Marchou 4 3 2 Vem Vem Isso Vem que vem Vem Bora Não para Trinta Volta Para queimar tudo Gata Vem Vou lá Vamos lá Não diminui Em instante Queima tudo Queima tudo Ok Cruza Ui Delícia Né? Delícia Cruza 2 Vem 2 2 Isso Vambora Gata Pontinha Vem Marca Pontinha 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 Vem com tudo Vem com tudo Isso aí Vamos Tá quase Acabando Vem Vem Tep 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 Coloca o braço Tep Vem 1 2 1 2 Isso Muito bom Não para Não para Isso Vamos 1 2 1 2 1 2 Já tá Se liga Porque o próximo Vamos ser 40 40 Segundinhos De intensidade Ok 3 2 1 Empurra Vem Isso Vamos Muito bom Empurra Quero os dois empurrando 1 2 1 2 Vem Vem Isso 5 4 3 2 1 Alterna Vem Vamos 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 Quais Nessas segundos Caprichão Não para Não para Vamos 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 Não para Alterna Vamos 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 Bora Firmar Galera Bora Meninas 2 2 2 10 Segundos 3 2 1 Pontinha Vem 3 2 1 Joelho 1 2 3 4 Balança 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 Puxa 1 2 3 4 Balança 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 Vem 1 2 3 4 Balança 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 Vem Bota Para queimar 1 2 3 Continua Vem Balança Puxa Balança Caprichão 1 2 3 4 Má 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 Puxa Balança 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 Puxa Vamos Balança Puxa Meninas Mais uma 1 2 3 4 Última Prepara Para alternar 3 2 1 Vem Bora 50 50 Vem 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 Não para Vamos até o final Juntinhas Nessa Vale Vem Vem Isso Treino Treino Intenso 5 5 4 4 3 2 1 Ok Inspira 3 2 1 Pisa 2 1 2 Pisa 2 1 2 3 Pisa 2 2 Vem Pisei Vem Não para Pisei 1 2 Pisei Vem Pisei Não para Isso Pisa 2 Voltei Voltei Marquei 3 2 1 Pisei 2 Vem 1 2 3 2 1 Vem 1 2 Pega Comigo Vem 3 2 1 Pisei Vem 1 2 Caprichado 3 2 1 Vem 1 2 Não para 3 2 1 Vem Caprichado Vem Isso 3 2 Joelho Vem Ei Não para Pisei Do lado 3 2 1 Vem Isso Não para Pisei Do lado Vem Venha Não para Sorria E larga O aço Vem Bora Pisei Do lado Venha Pisei Do lado Na frente Vai Bora Mona Não para Pisei Do lado Vem Bora É o último desse E vou me jogar Calcanhar no cubo Marchei Prepara 3 2 1 Vem Isso Vamos embora Não para Isso Se joga A garra Isso Capricha 10 10 Segundas Vem 4 3 2 1 Step Doubt Vem Respira Gostou? Tranquilo Não é? Olha Vou tudo de novo 3 2 1 Pisei 2 1 2 Respira 4 3 2 1 Pisei 2 Marquei 3 2 1 Pisei 2 Vem 3 2 1 Vai No ar Vem 3 2 Pega o joelho na frente Vem Isso Respira Largo aço Pisei do lado Vem 3 4 Vem Não para Gata Não para Pisei do lado Vem Pisei do lado Vem Vem na frente Gata Se liga Pisou de novo Marchou Vamos 30 segundos 3 2 1 Vem 30 Caprichado Vem 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 Caprichado 15 segundos Vai, 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 vai Não para 10 segundos Vem Só 3 2 1 Marquei 3 2 1 Puxa Puxa o joelho Vem 2 3 4 Marca Puxei Marquei Reflexo de novo Gata Vem Não para Puxa 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 Venha Não para Puxa 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 Jovelo Na frente Vai Capricha Faz o seu melhor Piseiro do lado Vem Bora Trente 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 Tzinho Vem Continua Piseiro do lado Bora Não para Pisei Vamos Fica atrás Se liga O que eu vou fazer agora é campanhar lá atrás Quarenta, tá? Vem de novo Pisei do lado Marchou Três Dois Vem Vamos, vamos, vamos Se joga Vem Vamos Dobre esse joelho Faz o seu melhor Ele não para onde está a hora Aguenta Aguenta Mais vinte segundos Vem Dez segundos Vai Vai com tudo Cinco Quatro Três Dois Marcou Isso Respira Se joga Três Dois Um Pelo joelho Pelo joelho E só Vamos Gata Pisa do lado E E Respira Três Dois Dois Step Dois Três Dois Um Calcanhar na frente Vem Vem Isso Calcanhar Vamos Isso Vamos Não pare Três Dois Um Desloquei Ei Isso Respira Largo a ass Não pare Isso 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 Muito bom Marcha Queimamos Tudo Mandamos Ver Isso 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 Muito Bom Marcha No lugar Mais Cuidinho Estica Lá Em cima Três Dois Um E lá Na frente Girou Força O calcanhar Para baixo Abre Bem O peito Trocou Trocou Isso Entendei Pé Trocou Trocou Fechou Gata Puxei Equilibra Trocou Aí gata Inspira Soltou Inspira Soltou Aí gata Garota Finalizamos Mais um Dreiro Estado Da roupa Da tia Toda molhada Hoje foi Deinão de Cárdio Tá Amanhã Estamos aqui De novo Firmes E fortes No nosso Projeto Nosso programa Amanhã Se envolva Tá Afinal de contas Eu quero Todo mundo Filé Filé Tá Filé Não para Dar satisfação A ninguém Não Para dar Satisfação A você Afinal de contas Você Utiliza Você Mesma Como padrão Por referência Em mais Ok E lembre-se Você é capaz De alcançar Tudo aquilo Que você Desejar Basta Foco Determinação E continuar Aqui com a titia Não Tá bom Beijo Forte no coração E eu te vejo No próximo treino Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau